Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto Econete. Meu nome é Éder Pereira, sou consultor fiscal e hoje nós vamos falar sobre o regime tributário proveniente do Decreto 46680 de 2019. Com a publicação do Decreto 46680 de 2019, o Estado concede um regime tributário especial para as empresas do segmento de bares e restaurantes e empresas preparadoras de refeições coletivas e similares em substituição à sistemática do regime normal de apuração débito e crédito para uma redução de base de cálculo sobre a receita tributável de forma que a carga tributária se resulte em um percentual de 4%. Ou seja, a redução da base de cálculo será sobre a receita bruta tributável. Será na apuração do contribuinte. Neste caso, não haverá mudanças na forma da emissão do documento fiscal. A nota fiscal será emitida normalmente, observando a alíquota prevista para cada produto ou mercadoria. Considera-se receita tributável para a fruição do regime tributário especial, a receita do produto da venda da mercadoria tributada pelo imposto. Neste caso, não são incluídas as mercadorias sujeitas à substituição tributária, conforme discorre o parágrafo 1º do artigo 1º do referido decreto. Destacamos que este regime tributário especial não se aplica às empresas optantes pelo Simples Nacional, ressalvado aquelas que têm ultrapassado o limite estadual, conforme previsto no artigo 13-A da Lei Complementar 123-2006. O prazo para a fruição deste regime tributário especial se encerra em 31 de dezembro de 2022. Este foi mais um Minuto Econete. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho